A minha primeira experiência com internet foi experiência familiar, né? Era um garoto, designer, fazendo uma série de coisas. E o meu avô, se separou da minha avó, e foi morar na França, né? Em Colônia, na França, ali perto de Paris. E aí eu era um garoto no Brasil que não falava com o meu avô. E todos os meus amigos tinham um avô perto, né? E aí eu comecei a falar, não, não é possível, não é possível, não é possível. Na época, aqui no Brasil, existia um site que você podia criar sites gratuitamente, hospedar o seu site gratuitamente, que era o HPG, né? Homepage Grátis. E foi assim que eu criei o primeiro álbum de família, né? Feito em front page, na época, assim, coisas malucas, estudando, muita coisa, mal sabia navegar direito, né? Isso lá nos idos de 95, 96, pra mandar pro meu avô ver as coisas, né? Então era o começo e surgimento também das máquinas digitais. Então era aquela coisa maluca. E aí foi aí que eu comecei a fazer meu primeiro site. Aí comecei a ver a questão de CSS, a questão de produção, geocities e tudo mais. Então foi bem exploratório. Que eu acho que é como tem que ser tudo, né? Você começar a ir de cabeça, explorar, ver o que tá se fazendo de novo, vivenciar aquilo. Isso é muito importante. Ah, eu acho que pra mim o que mais pegou foi no primeiro passo, quando eu fui contratado por algo que eu nem era formado, que eu nem tinha estudado nem nada, mas simplesmente pelo resultado que eu tinha. A pessoa falou, não, mas independente da tua faculdade, você tem ou não, você faz ou não, eu preciso que faça isso que você fez aí pra minha empresa, né? E aí foi aí que a pessoa realmente viu, né? Falou assim, ah, bom, tá trazendo pro resultado. E então isso foi a primeira vez que eu falei, opa, esse negócio de internet aí tem jeito, né? Eu acho que assim, a gente sempre tem a gente entrando na internet, né? Então eu falo, em média, né? A cada oito minutos a gente tem alguém totalmente novo que não sabe o que é um link, não sabe o que tá fazendo, né? Então isso é um ponto muito importante. Tanto pra quem tá entrando, saber colocar, como também pra quem tá produzindo, né? Às vezes quem tá produzindo, tá estudando tanto e chega num nível de maturidade que começa a produzir coisas que ninguém consome porque tá produzindo pra si mesmo. E esquece que tem uma malta muito grande que está aí entrando, que tá conhecendo o que é um site, como usa o rato, como fazer todas as coisas, né? Então essa pesquisa que se faz precisa ser sempre focado na malta que está chegando, não em si próprio, né? O maior erro quando as pessoas estão colocando é pensar aí que você é o seu próprio cliente, né? Não, tá errado. Você tem que trazer novas pessoas, né? Sim, sim, sim. Acho que temos aí uma série de conteúdos, temos uma realmente avalanche de novos dados, novos sites, novos conteúdos, e que é como você falou, né? Muitas vezes a gente sente que o comboio passa por cima da gente e esquecemos de ter, né? De ficar toda... De identificar realmente pra quem eu quero falar, pra quem eu quero falar, né? Então, às vezes, muitas pessoas começam a falar pensando somente no que elas mesmas querem receber, e aí acabam sempre pensando e criando conteúdo pra si próprio, só que você só compra de você mesmo, né? E o outro ponto nessa cascata de conteúdo, né? Essa enxurrada é realmente saber discernir e seguir o seu caminho pra alguma coisa, né? É como um aprendizado, né? Então, eu preciso entender que eu vou começar como os miúdos, né? Começo lá entendendo, depois fico adolescente, fico adulto e assim por diante. O grande erro que eu vejo é que muita gente vai direto pro adulto, né? Ou seja, esquece que o produto, ou o seu site, ou o seu canal precisa passar por uma maturidade, né? E aí deixa a fase de criança, deixa a fase de miúdo, deixa a fase de adulto, e já quer sair vendendo, vendendo, vendendo. O que acontece é que aí o seu produto, o seu conteúdo não tem aderência, né? As pessoas não entendam o que vai falar, o que vai fazer, né? Então, não fica nada bom seguir por esse caminho, né? A gente vê aí uma movimentação muito grande. Claro, primeiro nas esferas superiores, né? Nas classes maiores, que tem uma possibilidade maior. Mas a gente vê muito essa movimentação da saída da televisão paga, da televisão a cabo, né? Pra as televisões digitais, né? Então, desculpa. Então, por aqui nós temos a Globoplay fazendo todo o trabalho, né? A gente tem a Record Plus, né? Fazendo o Play Plus. A gente tem todas as TVs lançando os seus VODs, né? Os seus vídeos on-demand. E a gente vê muita gente deixando. Ah, eu tenho Netflix, pra que eu vou pagar 300, 400 reais numa TV a cabo se eu posso, com R$19,90, ter aí a maioria dos filmes que eu estou fazendo, né? Eu acho que isso junto vem com os novos periféricos que vêm surgindo, né? Os dispositivos pra televisão, os dispositivos pra celular, que me permitem compartilhar o mesmo conteúdo em vários ecrãs de uma maneira única. Então, eu tô no banheiro vendo pelo celular, eu chego na sala, jogo para a televisão, eu volto, compartilho com um amigo e assim eu faço o bom uso de cada ecrã que vou utilizar, né? Isso é ótimo pro usuário e pra quem produz conteúdo precisa estar muito atento a isso, né? Porque a gente vê, eu acho que Portugal, assim como o Brasil, é um país que consome muito futebol, gosta bastante, então é comum que a gente perceba, por exemplo, o conteúdo assistido pela televisão crescendo e isso diminuindo o engajamento, né? Então, diminuindo aí o quanto toda malta está aí comentando, dando like, fazendo seu comentário, porque o ecrã da televisão já não permite comentar, né? Então, eu posso assistir na televisão, gostar muito do conteúdo, mas eu não tenho uma mobilidade pra comentar ou pra dar um like ou pra fazer qualquer tipo de engajamento pelo controle remoto, né? Então, isso é bem complexo. É, nós temos aqui no Brasil, em média, 2,5 telemóveis por habitante, então é comum que eu tenha meu telemóvel pra trabalho, meu telemóvel pessoal e um telemóvel pra caso seja assaltado, né? É uma realidade, mas que eu acho que essa velocidade a gente ainda sente que não é tão próxima do Brasil ainda, né? Então, a gente vê bastante, claro, na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente, em questão de velocidade da internet, entrega das operadoras, a gente fica bastante atrás, né? Então, a gente vê isso de uma maneira muito clara quando o Brasil é selecionado pra fazer parte do estudo, por exemplo, do YouTube Go, que é aquele aplicativo que você pode baixar em baixa qualidade porque a internet é ruim, né? E a gente acaba sendo comparado um país do tamanho do Brasil com a riqueza do Brasil, sem desmerecer jamais a Índia, mas acaba sendo comparado a um país como a Índia, né? Então, isso fica não muito confortável, né? Então, acho que é um modelo onde, principalmente, eu que trabalho em outros países e viajo, me sinto uma diferença enorme, né? Eu acho que todos vão encontrar o seu caminho e o caminho vai ser a divisão do market share, né? Divisão, na verdade, do share de atenção, né? Ou seja, quanto que eu tenho de atenção com o meu cliente, né? Com a minha audiência. Então, eu não tô mais com a televisão a qualquer momento, eu não corro mais pra casa pra assistir a novela, porque eu sei que ele tá no meu VOD, eu sei que ele tá no canal do YouTube, eu sei que ele tá em qualquer outro lugar, né? Então, essa questão é sempre adaptação. Isso a gente vê, né? Em todas as televisões, né? E as emissoras. Então, a gente consegue ver que eles estão cada vez mais utilizando os meios digitais pra aumentar e trabalhar com a sua audiência, né? Então, a gente vê interações via Twitter, a gente vê interações via Facebook e outras, todas que as grandes redes vêm fazendo, né? Aqui no Brasil, os grandes jornais da TV Globo, da primeira manhã, eles já leem notícias no Twitter. Então, se eu tô vendo uma matéria que está passando uma notícia no jornal e eu mandar um Twitter com a hashtag da matéria, ela já é exibida na tela. Claro, isso é feito com uma seleção, né? Ainda mais aqui no Brasil, que somos um pouco brincalhões, né? Então, é comum vermos várias coisas, mas essa indicação já é feita, né? Isso a gente vê muito em uma demanda dos Estados Unidos, onde a gente começa no programa da Ellen DeGeneres, usando bastante isso e realmente mostrando a tendência e jogando isso pro mundo todo, né? Eu acho que o ponto principal é que sempre, sempre se vê de cada vez mais forte a família, né? Pra essa formação. E nas escolas, muito mais os temas abrangentes, né? Como lógica, né? Como negócios. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais temas disso. Aqui é comum a criança, né? O miúdo fazer de manhã a escola normal e no período da tarde fazer um complemento com uma escola de negócios, uma escola de codificação. Então, aqui já é comum que a gente tenha, né? Até mesmo um explicador pra ele, pra que ele possa fazer isso direto. Então, já é comum se ver bastante escolas em cima disso, né? Mas é o que você falou. A profissão do meu miúdo, por exemplo, que nasceu agora em janeiro, não existe. Com toda certeza, com toda certeza, não existe. E a profissão que, provavelmente, meu avô, que fazia bandas desenhadas, e minha bisavó nunca achou que isso existiria, hoje é uma profissão que é comum, que nos é comum, né? Então, acho que o que ele vai fazer, não sei, talvez seja um estrategista de entretenimento pra ônibus de Marte, não sei. Talvez seja um colonizador de novas terras em Vênus, não sei, temos aí um futuro deslumbrante à frente. É mais um meio de comunicação que vem a somar, e eu acho que essas mudanças não vêm do pé pra mão, são mudanças que vão se movendo aos poucos e vão entrando no dia a dia das pessoas. E a gente pode ver as mudanças práticas. Há dois, três anos atrás, as pessoas não gostariam de vídeo vertical. Hoje, o que mais se consome, o que mais se assiste, são os stories do Instagram. E por que não os stories do Facebook ou os stories do YouTube? Porque eu preciso estar onde essa pessoa está, onde que essa pessoa quer falar comigo, onde essa pessoa quer se comunicar. E aí começa o grande erro desses grandes meios de forçar a pessoa a assistir aquela hora, naquele momento, e não entender. É por isso que a gente vê que realmente quem está fazendo a mudança está fazendo passos miúdos e entende que vai ter que mudar, vai ter que ter novos modelos de trabalho, entende que não é do pé pra mão que todo mundo vai sair no teu site, vai voltar pra tua audiência e tudo mais. Com certeza, tivemos um presidente eleito pelas redes sociais, pelo WhatsApp ainda. Acho que isso as pessoas vão ensinando. E aqui está a importância realmente de ter mais pessoas produzindo conteúdo, mais pessoas que realmente estejam prontas e preparadas e principalmente com a responsabilidade de formar a população. Para que não traga igual essas pessoas que elegeram, com todo respeito, o presidente, mas pessoas que têm, como dizem em Portugal, uma pancada na mola. É isso. Então, é bem complicado, porque foram tempos de fake news, foram tempos de grupos de WhatsApp, foram tempos de robôs de internet. Então, não é muito fácil, pois temos uma população que já não é uma população tão nova e a tecnologia, até mesmo pelas questões que nós temos de distribuição financeira, não permite que todos tenham acesso à informação, acesso aos telemóveis mais tecnológicos, mas é isso. Não, e é difícil, porque, na verdade, acredito que nenhum país do mundo saiba o que fazer e todos estão se adequando. Vemos também, nos Estados Unidos, a eleição do Trump, vemos a Rússia, o que está passando, e tudo mais. Então, é bem preocupante. Precisamos estar atentos cada vez mais rápido. Ah, com toda certeza. É muito fácil, é só vermos o artigo 13, o que está acontecendo, formado por pessoas que não sabem mexer na internet, que nunca subiram um vídeo para a internet, e aí eu fico a me perguntar o que acontece, como que pode uma pessoa criar uma lei de algo que ela não sabe como funciona. O que me deixa muito embasbacado é que um desses grandes frontes, inclusive, é o Paul McCartney, que, se fizermos uma comparação do nosso tempo ao tempo que Beatles foram explodindo, ele seria um dos grandes beneficiados da internet. Toda essa viralidade que ele teve, então isso me deixa muito, muito, muito embasbacado mesmo, assim, boca aberta, o que está acontecendo. Mas eu acho que isso é algo que nós, que trabalhamos com a internet, precisamos usar e ficar atento, isso a todo o meio, principalmente quando se surgem essas novas leis, quando se surgem novos artigos, como o artigo 13, para ficar em cima e realmente cobrar, ficar cobrando em cima, mostrar que não é por aí, até que realmente eles tomem e falam, opa, erramos, vamos voltar, e também ser uma juventude participativa. Então, tudo bem, você acha que está errado, mas o que deve se fazer de melhor? Como devemos melhorar? Qual que é a questão dos direitos autorais realmente impactam no nosso processo? Eu acho que tem um grande espaço para que a gente possa colaborar, para que a gente possa criar, para que a gente possa fazer novos conteúdos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, há de se vigiar muito mais a questão das fake news, principalmente, a gente vê, por exemplo, o Vocal, que é um novo projeto da Adobe, onde eu posso fazer como se fosse um Photoshop, mas para a voz, ou seja, agora eu posso Photoshopar, posso mudar a minha voz para falar o que eu quiser, mesmo que eu não tenha falado. Então, isso é bem complicado, principalmente quando eu posso ter aí, fazer uma ligação pelo telemóvel, escutar a tua voz e reproduzir ela. Para vídeo, a gente já tem muitos softwares que fazem essa mudança. Então, as fake news vão ficar mais fortes agora em áudio, em vídeo, em 3D. Então, eu acho que essa é uma das maiores preocupações. E por isso que é importante que a gente fique sempre de olho e trabalhando nesse conteúdo aí. Vídeo, ele já é um conteúdo mais consumido e que já as pessoas acreditam que aprendem melhor. Então, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê casos como esse, do presidente sendo eleito por vídeos fakes, por vídeos falsos, recebidos e contaminando todos os telemóveis brasileiros. Então, é algo que temos que ficar de olho para não dar o torto. para não estar errado, para não ter problemas a longo prazo. A tecnologia é imparável. Não temos como parar. Então, o próximo, hoje aqui, a gente já estuda sobre hologramas, já estamos estudando sobre voz. Então, temos que tomar só cuidado para não deixar que o comboio passe por cima de nós. né? Tchau. Tchau.